Previsões do dia com André Mantovani Com André Mantovani Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui No André Mantovani TV Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos Dê o seu like, deixe seu comentário E compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos Siga o André também no Instagram Arroba André Mantovani Aries Alguns desentendimentos com amigos vão trazer um certo peso à sua quinta-feira, Ariano Será preciso ter muita paciência para saber como agir e como lidar com essa situação Procure entender o ponto de vista das outras pessoas E assim você vai ter a oportunidade de aprender com todas elas Cor do dia, o lilás, número de sorte 36 Touro Novas oportunidades na sua vida profissional poderão surgir nos próximos dias, taurino Fique de olho nos novos contatos ou até mesmo possibilidades Que vão se mostrar para você através de pessoas próximas É hora de ousar e pensar em chegar mais longe no trabalho Cor do dia, o verde, número de sorte 54 Se comunique com clareza geminiano e você vai evitar ser mal compreendido em uma conversa importante O céu do dia mostra que você poderá enfrentar alguns problemas na sua maneira de se expressar Observe mais e pense bem antes de falar Cor do dia, o violeta, número de sorte 22 Pequenos empecilhos vão surgir para você, canceriano Mas você vai saber direcionar sua energia para o que realmente importa Coloque toda a sua intenção nos objetivos importantes E tome cuidado com as distrações Cor do dia, o laranja, número de sorte 51 Leão Evite manter uma atitude teimosa, leonino E esteja aberto para aprender com aqueles que pensam diferente de você Preste atenção, pois você poderá receber conselhos e dicas importantes Através das pessoas que menos espera Ouça mais e fale menos Cor do dia, o cinza, número de sorte 32 Virgem É hora de aplicar os projetos e tirar os sonhos do papel virginiano Todos os inícios são favorecidos pelo céu do dia Então use esta quinta-feira para dar o primeiro passo E parar de adiar os planos Olhe para os seus sonhos e realize-os Cor do dia, azul claro, número de sorte 2 Libra Evite ambientes e situações que coloquem você sob muita pressão, libriano Ou ao menos tente lidar com isso da maneira menos exaustiva possível As estrelas mostram que você vai estar mais sensível hoje Por isso, busque ambientes e pessoas mais positivas Cor do dia, o azul escuro, número de sorte 45 Escorpião Hoje é dia de voltar a sua energia para as pessoas ao seu redor, escorpião Porque você vai poder ajudar uma pessoa próxima a resolver um problema Use as suas palavras para espalhar harmonia e alegria também Inclusive para aquelas pessoas que precisam de você Cor do dia, o branco, número de sorte 41 Sagitário O céu de hoje mostra que você vai precisar ser forte para defender o seu próprio espaço sagitariano Por isso, não deixe de tomar atitudes quando algo ou alguém desrespeitar o seu caminho Não tenha medo de falar sobre aquilo que te incomoda Cor do dia, o preto, número de sorte 5 Capricórnio Capricórnio Não dê tanto ouvidos aos comentários negativos das outras pessoas, Capricórnio Não meça o seu sucesso através das outras pessoas e evite fazer comparações Use o dia para nutrir um estado de positividade e evite absorver a negatividade que existe ao seu redor Cor do dia, o verde, número de sorte 8 Aquário Cuide da sua saúde aquariano, porque o dia de hoje é favorável para que você reveja os hábitos e tome mais cuidado com o seu próprio corpo Os astros também mostram que você poderá criar hábitos saudáveis e isso vai fazer você se sentir melhor Cor do dia, o marrom, número de sorte 52 Peixes Conflitos emocionais poderão agitar a sua quinta-feira pisciano Por isso, respire fundo e tenha paciência para não acabar agindo por impulso e ter problemas que deveriam ser evitados Tire um tempo para você mesmo e busque entender melhor o que está se passando dentro de você Cor do dia, o rosa, número de sorte 24 Previsões do dia com André Mantovani O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias